Oi gente, tudo bem? Então eu tô de volta e hoje assim, o vídeo tá sendo bem improvisado, eu tô gravando com minha primeira câmera, que, assim, o primeiro modelo de câmera que eu tô gravando com uma, sabe, shot da Samsung, sabe? Mas ela grava em HD, só que o que eu quero dizer com isso, que a minha câmera profissional daqui não tá descarregada, mas eu não poderia ficar sem gravar esse vídeo, até porque eu já tinha preparado até a maquiagem. Então vamos lá, hoje eu vou mostrar e falar um pouquinho pra vocês da minha experiência com o Levitan Hair, como foi, o que eu achei, se deu resultado, se cresce o cabelo, se fortalece a unha, ele faz uma nutrição capilar, é um suplemento vitamínico mineral, com vitaminas e minerais que auxiliam no crescimento e fortalecimento capilar. Gente, ele tem zinco, selênio, vitamina B6, cromo e biotina. Cada um desses citados que eu falei agora, tem, age de uma forma no cabelo, serve pra alguma, de alguma forma no cabelo. E essa câmera minha, que eu tô usando pra gravar agora, ela não tem tripé, então pensa, meu braço já tá queimando aqui. Então escolhi o braço aqui, gatinhas. Vamos lá, preciso gravar pra vocês, porque eu já tinha preparado pra gravar tudo aí que eu vi que a câmera tava descarregada, mas vamos lá, isso não vai me atrapalhar. Me desculpa se ficar tremendo, a iluminação vai oscilar, mas o vídeo é importante, o conteúdo do vídeo também. Eu vou falar, resolveu, cresceu o cabelo, sim, muito. A unha ficou super forte, minha unha cresceu, tá enorme. Quem me acompanha sabe que depois da minha gestação minha unha não cresceu mais, por quê? Porque eu tenho problema de anemia. Anemia deixa o sistema da gente pobre em nutrientes e também nas minerais. Por isso que eu tô tomando isso daqui, porque o meu médico receitou. Porque ele funciona tanto pra crescimento de cabelo e unha, quanto pra nutrir aquela pessoa que tem o organismo debilitado de vitaminas e nutrientes. Isso não engorda, tá? Não tem contraindicação também não. Existem vários. Tem o make-up ré, tem a biotina, tem vários. Eu tenho o make-up ré, vou resenhar pra vocês, mas esse aqui tá explicadinho, resenhando detalhadíssimo lá no blog. É só acessar, vai dozolain.com. Gente, eu vou dizer pra vocês o que cada um tem, cada vitamina, mineral e aminoácido significa. A vitamina B6 é o cloridrato de pidoxina. Favorece a respiração das células e ajuda no metabolismo das proteínas. Necessário para o bom funcionamento do sistema nervoso, manutenção da integridade funcional do cérebro, que evita o estresse, sendo um dos agentes percussores da queda de cabelo. Tem biotina, que é também conhecida como vitamina H ou B7. A biotina contribui pra que o metabolismo funcione corretamente. A sua carência pode ocasionar a queda de cabelo. Cromo. É necessário para o metabolismo correto de gorduras, proteínas e carboidratos. Tem selene também, que contribui com o sistema imunológico importante pra proteger as células de ação dos radicais livres. E também tem o zinco, que é importante pra o bom funcionamento do sistema de defesa do organismo. É necessário para a divisão celular, auxiliando o crescimento do cabelo. Para a estrutura da pele e para a cicatrização. Viu? É muito importante. Tem muita vitamina, nutrientes e minerais aqui. E qualquer pessoa necessita pra ter a unha e os cabelos saudáveis e pra crescerem sem escamar a unha, sem quebrar, sem cair o cabelo. E ele mesmo diz no produto bem aqui, tá dizendo nutrição capilar. Só que eu não lembro mais como que é o zoom dessa câmera, como que é o foco, mas vai ter foto detalhado no blog, tá? E ele tem 30 cápsulas. Então, o tratamento com ele não é igual ao Makeup Re. O Makeup Re é 60 cápsulas, 3 meses. E eles são vermelhinhos. Eu já bebi uma cartela inteirinha e faltam isso aqui, ó. Falta isso aqui pra mim tomar. Tá? Então, é o seguinte. Eu vou falar. O meu cabelo cresceu, fortaleceu, parou de quebrar porque ele vem de 3 descolorações que eu vinha fazendo. Eu era usuária do ENE há um ano atrás. E agora eu cortei o cabelo pra tirar o ENE. E aí eu fiz 3 descolorações pra tirar o ENE também do resto que ainda tem no cabelo. Daqui pra baixo é ENE. Então, o cabelo ficou fraco, caindo e quebrando. Eu passava a mão assim, quebrava o chão, parecia que eu tinha acabado de cortar o cabelo. Então, foi por isso que eu cortei o cabelo. Aí tem gente que fala, Andréa, você tá usando aplique? Você cortou o cabelo pra usar aplique? Não, gente. Não cortei o cabelo pra isso. Mas eu tenho quase 30 apliques porque eu ganhei de muitas parcerias. Graças a Deus. Então, assim, eu posso usar o aplique que eu quiser. Quando eu quiser, porque o cabelo é meu, o aplique é meu e eu gosto, gente. Então, meu marido até falou, Andréa, o que você vai fazer com esses apliques? Porque você não usa. Falei, amor, eu vou usar. Então, eu uso quando dá vontade. Quando eu tô com preguiça de arrumar o cabelo, eu só faço um copo e coloco o rabo de cabelo maravilhoso, de cabelo humano. Então, é isso aí. E por falar nisso, vai chegar o meu aplique de cabelo humano do site resistible.com. E quando chegar eu mostro pra vocês. Eu fiz a unha hoje porque na hora que chegar, pra chegar hoje ou amanhã, eu já vou correr e gravar pra vocês. Mesmo que seja com essa câmera. Então, o meu cabelo tava quebrando, fraco e quebradiço, porque eu tenho problema de anemia. Então, ele resolveu isso. E as minhas unhas estavam escamando e não crescia. Agora as estão grandes, fortes. Mesmo se eu ficar sem pintar, não quebra. E nem escama. Tá? Então, tá bem forte. Então, tá aprovado. Eu não engordei. Ele inibiu o... Ele inibiu o meu apetite. Diminuiu e muito o meu apetite. Meu cabelo voltou o brilho de antes. É... E não tá preto azulado, por isso que não vê muito brilho, tá? O cabelo tá bem mais claro. Eu vou mostrar lá fora pra vocês a cor que ele tá real. Porque esse vídeo já é pra responder também as dúvidas de muitas pessoas que me perguntam de como ficou, tá? O cabelo. Então, eu vou mostrar no claro já já. Vocês vão ver a cor que tá. Então, eu vou falar... Vou fazer um vídeo agora falando como eu fiz a descoloração, as tintas todas que eu usei tá aqui em cima, ó, perto do micro-ondas. Eu vou falar. São três tintas. Eu usei dois pós descolorante. Eu vou falar tudo no próximo vídeo. Se você quiser entender também como tava o meu cabelo real, eu vou falar. E o cabelo cresceu como? Olha o tamanho que tá a minha franja. Tá vendo? Tá emborcada pra dentro ainda. Então, ela tá aqui assim. E quando eu comecei, uma semana antes de fazer o uso desse remédio, eu fiz um vídeo. Eu vou mostrar a imagem pra vocês do tamanho da franja. Vocês vão ver que ela tava aqui. Então, o que é que eu posso dizer? Ele cresceu dois dedos. Dois a três dedos nesse tempo. Então, assim, três semanas. Três pra quatro semanas. Pouco tempo de tratamento. Então, dá resultado. E esse daí não é o que eu ia tomar, não. Eu ia tomar o Emekap Ré. Mas quando eu cheguei lá, não tinha o Emekap Ré na minha cidade. De 50 reais. Mas eu comprei no outro dia. Eu tenho. Por quê? Porque eu só vou usar uma caixa dessa aí e depois vou usar o Emekap Ré. E o pessoal pergunta, por que você cortou o cabelo pra usar aplique? Pra tomar remédio pro cabelo crescer? Não, gente. Eu tô tomando essa medicação. Porque eu sempre tive anemia. Minha anemia tava forte. E eu tô tomando ferro e também essa medicação. E também vitamina A. Você pode tomar também vitamina A e essa medicação. Ferro eu não indico. Ferro é só pra quem realmente tem anemia. como eu há muito tempo. Porque nas minhas duas gestações, quem sabe, sabe que eu tive a gestação de nove meses, mas eu perdi. E depois eu tive uma gestação que minha filha hoje tem, vai fazer dois anos, mês que vem. Então, o que que acontece? Funcionou de boa, tá? Eu perdi, esqueci daquilo que eu tava falando. A louca. 59 reais, mas não tinha. Não interessa. Podia custar mil reais e ia comprar. E muita gente pergunta, André, o que que eu posso dizer pro cabelo crescer? Eu já resenhei o shampoo bomba, mas realmente o shampoo bomba não dá o efeito de um suplemento vitamínico desse. E o médico tirou todas as minhas dúvidas, falou que não tem medo, qualquer mulher pode tomar. Porque a queda de cabelo e o cabelo ficar fraco tá associado a vários fatores. Mas os principais é excesso de condicionador na raiz, é a má alimentação, a falta de água necessária, que é 2 litros por dia. E outra coisa também que ele falou é que a química também, né, as descolorações químicas em geral mudam, alteram isso. O que que é a bagunça hormonal? Seria aquela pessoa, aquela mulher pós-parto, sabe? Que ela ganhou neném há pouco tempo, então ela tem uma bagunça hormonal. O organismo dela produzia hormônios pra ela e pra o bebê, então era o dobro. Agora ele vai entender que o organismo não precisa produzir mais o dobro de hormônio, então ele vai diminuir essa produção. Isso, pra quem é leigo, significa que os hormônios estão bagunçados. Então depois do pós-parto você pode tomar isso aí sem problema nenhum. Não afeta o bebê que estiver mamando, não afeta nada, tá? Mas claro, tudo você vai consultar o seu médico antes de tomar qualquer coisa, não vai só pelo que eu tô falando. Eu tô fazendo isso porque vocês me perguntavam muito, André, você já tomou o Pantogar, que é o mais famoso, mas eu também não achei na minha cidade. E não precisa tomar o Pantogar, gente. O Pantogar na época que eu tinha visto era 150 pela internet, eu achei um absurdo. Esse daqui, ele custa R$29,00, tem 30 cápsulas e deu resultado, mas o tratamento dele é 3 meses, então você tem que comprar 3 caixas dessa, tá? Então é isso, depois eu vou fazer a resenha do Levitant de AZ, que é esse aqui também. E o Levitant de AZ, ele é um complemento vitamínico, tá? Esse daqui tá resenhado no blog, o link vai estar aqui, o primeiro link no box de informações. Então vocês vão ver que o meu cabelo cresceu 3 dedos assim, ó. E cresceu muito, tá? Então realmente funciona. Então quem tá louca pro cabelo crescer, se desesperada, com medo de engordar, esse não engorda. E minha capé também não engorda, pode tomar tranquilo. Mas só toma um por vez. Por exemplo, tiver tomando esse, não toma outro. Termina essa caixa, tá? Não precisa fazer intervalo quando terminar. Pode já começar outra caixa. Então é isso, eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se tiver dúvida, deixe nos comentários, que assim que possível eu vou responder. E beijo, e se possível assista o próximo vídeo, porque vai ser bem importante. Eu vou falar como o cabelo tava. E eu vou mostrar depois, no próximo vídeo, a cor do cabelo. Porque a câmera tá carregando, tô com ela na tomada e tô gravando. E não pode. Mas como eu falei, eu precisava gravar. Então agora eu vou fazer meu almoço, cuidar da minha vida. Agora é 10 horas da manhã. E hoje é quinta-feira, então de hoje pra amanhã. A Receita Federal falou que chega amanhã o meu cabelo. É um cabelo 100% humano, que ele fica nesse tamanho. Vem aqui mais ou menos. E eu vou usar quando eu quiser, quando eu tiver vontade. Quando eu quiser ficar diferente, eu vou viajar. Então, quando eu viajar eu vou usar. Então, beijo. Se inscreve no canal, se for inscrito. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.